Foi realizado hoje pela manhã a primeira sessão na Câmara de Vereadores aqui de Maringá. Eu pedi para o Fábio Guilherme ir lá na sessão, mas não só ir lá, filmar, falar assim, ó, vamos ver o que vai ter na sessão de hoje, tantos projetos, não sei quantos requerimentos, que isso aí é o que os vereadores querem que o povo da imprensa fala, né? É, os vereadores querem. Ó, hoje foi discutido 14 projetos de lei, tantos requerimentos, quantos nomes de ruas que foram feitos, não sei o que, não, o Fábio foi lá com a missão de apertar os vereadores, viu? Nós estamos em 2019, vocês vão mostrar serviço para o povo de Maringá ou não? E aí na primeira sessão o bicho já pegou lá também, viu? Acho que tem um vereador que já usou a tribuna, desceu o cacetete no prefeito de Maringá, vamos ver a reportagem? Coloca no ar, vamos lá. A primeira sessão ordinária de 2019 na Câmara começou com críticas ao prefeito. O prefeito que agora está conhecido popularmente como mágico, que na cartola dele não sai nada. O vereador William Gentil usou a tribuna para criticar o pronunciamento de Ulisses Maia na sessão especial da última sexta, quando os novos vereadores foram empossados. O parlamentar não gostou do que o prefeito disse. Gente, é muita mentira. Então por isso que eu falo para vocês, a gente se decepciona, por isso que o povo está revoltado com o político. Por isso que o povo está com nojo, com nojo de político, porque muitos pregam aquilo que ele não é. O prefeito fala também que ele economizou alguns bilhões, colocando sob suspeita a administração que na qual ele fez parte. Quem foi o chefe do PROCON na gestão de Fivro Barro? Ulisses Maia. Quem foi o chefe do PROCON, o chefe de gabinete? Ulisses Maia. O que faltou no primeiro dia de sessão ordinária foram projetos. Os vereadores discutiram dez requerimentos de informações e apenas seis projetos de lei. Um deles para criar o Dia Municipal da Bíblia em Maringá, que seria no segundo domingo de dezembro. Todos os assuntos de 2018 foram esgotados nas sessões do ano passado. Por isso, a primeira sessão ordinária deste ano começou de forma muito tranquila, com poucos assuntos. Os vereadores alegam que estão ainda protocolando projetos nas comissões e que nos próximos dias o volume de discussões vai aumentar por aqui. Nem mesmo os vereadores novos ainda têm projetos prontos. Conversamos com o doutor Jamal, do PSL, que substituiu o deputado estadual do Carmo, e também com o professor Niero, do PV, que substituiu o deputado estadual Homero Marquesi. Os dois são vereadores pela primeira vez. Eles disseram que têm ideias, mas não quiseram adiantar nenhuma. Já estamos iniciando nesta semana toda a implantação no sistema, para que daí ele possa realmente ser divulgado. Mas na área de educação, na área de segurança, que são os dois pontos principais que nós estaremos defendendo. Fora a questão do meio ambiente também, que o PV é a sigla nossa também relacionada ao meio ambiente. A gente está revendo algumas coisas, mas na área da saúde, pelo fato de eu trabalhar na unidade de saúde básica, então a gente tem alguns projetos, mas ainda estamos revendo ainda. Tá aí, esses dois que falaram por últimos aí, eles assumiram agora, né? E eles disseram que estão começando a protocolar. Aí os outros que estavam lá, e aí? E aí, moçada, vamos começar a trabalhar aqui. Só faz dois anos para acabar o mandato de vocês, hein? E o vereador William Gentil, ele fez críticas dolorosas, foi firme aí contra o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Isso foi no plenário, e a gente colocou parte do que ele falou aqui na televisão. E como ele falou mal do prefeito, nós mantivemos um contato com a prefeitura, para tentar falar com o prefeito, e eles emitiram uma nota. A prefeitura de Maringá valoriza a relação de independência entre os poderes. E nesse contexto, entende que as manifestações de vereadores é democrática. A gestão do prefeito Ulisses Maia continua a trabalhar de forma transparente para proporcionar a cada cidadão maringaense uma cidade mais desenvolvida, com melhor qualidade de vida. E nesse contexto, entende que as manifestações de vereadores,